Rui Marques Serena Pois a mulher com quem eu sonhei Com virtudes e qualidades que eu sempre busquei O teu sorriso contagia todo o meu ser Contigo eu me sinto abençoado Tu estás sempre do meu lado E do teu lado eu me reencontro E o melhor de tudo é que tu És minha conselheira parceira E o melhor de tudo baby És minha mulher E por mais que as estrelas Deixem de brilhar De terra pare e que o mar fique sem onda Mulher eu não te largo nunca Que eu não deixo as tuas virtudes Tu contigo e para sempre Pois tu és o meu amor Tu és o amor com quem eu sonhei Com virtudes e qualidades que eu sempre busquei O teu sorriso contagia todo o meu ser Contigo eu me sinto abençoada Estás sempre do meu lado E do teu lado eu me reencontro E o melhor de tudo é que tu És meu conselheiro parceiro E o melhor de tudo baby És meu amor Por mais que as estrelas Por mais que as estrelas Deixem de brilhar Que a terra pare e que o mar fique sem ondas Amor eu não te largo nunca Que eu não deixo as tuas virtudes Estou contigo e para sempre Pois tu és o meu amor Por mais que as estrelas Por mais que as estrelas Deixem de brilhar Que a terra pare e que o mar fique sem ondas Que a terra pare e que o mar fique sem ondas Amor eu não te largo nunca Que eu não deixo as tuas virtudes Estou contigo e para sempre Pois tu és o meu amor Batalhar meus cembro dos sons Batalhar meus cembro dos sons